Fala aí, beleza? Eu sou William Kneipe e seja muito bem-vindo aqui no canal Miniaturas BR. No vídeo de hoje eu vou trazer a customização do carro do filme Férias Frustradas dos anos 80 e também uma restauração de uma ambulância da Mattel. Pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui no canal e clique nas notificações porque aqui no Miniaturas BR tem vídeo novo toda terça-feira às 11h11. É, então fica ligadinho aqui que logo depois da vinheta, bora pro vídeo! Tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.